E aí, macho, quantas novas? Rapaz, tu não sabe. Minha ex tá casando com outro só pra me atingir. Essa mina não consegue me esquecer mesmo, nem depois de cinco anos. Oxe, tá igual minha ex. Esses dias fiquei sabendo que ela engravidou, depois de três anos que nos separamos. Eu sei que é pra me atingir. Eu sinto. Meus americanos vivem muito bem. Um trabalhador que ganha três mil dólares por mês, ele precisa de apenas dois mil dólares para pagar impostos, comprar comida, etc. O que ele faz com os mil dólares que sobra, não nos interessa. Meus franceses também vivem muito bem. Um trabalhador assalariado ganha quatro mil euros por mês e necessita de apenas dois mil euros para viver. O que ele faz com os outros dois mil euros não nos interessa. Ah, meus brasileiros vivem muito bem. Vou te dar um exemplo. Um trabalhador que ganha mil reais por mês, ele necessita de dois mil para sobreviver. De onde ele consegue os outros mil reais? Não nos interessa. Um trabalhador que ganha mil reais por mês e necessita de dois 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 mil reais por mês. Obrigado.